Música Na última segunda-feira, 11 de agosto, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina e o Programa Mundial de Alimentos lançaram uma operação especial de distribuição de comida em Gaza. Com o objetivo de alcançar mais de 730 mil pessoas afetadas pelo conflito palestino-israelense, a parceria planeja distribuir os alimentos em parcelas de 10 quilos de arroz e 30 quilos de trigo. Porções emergenciais como carne e feijão enlatados e pães também estão inclusas. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.